A lama que levou vidas foi capaz de derrubar um pontilhão e arrastou tudo o que estava no caminho dela, matou mais um rio. O Paraupeba é fundamental para o abastecimento de água de dezenas de municípios de Minas Gerais. A ONG SOS Mata Atlântica vai percorrer mais de 360 quilômetros ao longo do rio em uma semana. Nesse percurso, eles vão analisar 14 parâmetros, entre eles a turbidez, nível de oxigênio e a presença de metais pesados na água. Tudo será analisado em parceria com a Universidade de São Caetano do Sul. O rio, que já não era tão limpo, agora está em situação crítica. Vai se formar um relatório e deste relatório vai se informar a população, vai estar disponível no site em diversos níveis e descrições e características para que todos se mobilizem e dentro desse advoca, se a gente consiga uma melhoria para que outros rios não sofram com esse crime ambiental que sofreu aqui o Paraupeba. O governo de Minas já fez estudos preliminares e recomenda que ninguém use a água do rio Paraupeba, desde aqui de Brumadinho até o município de Pará de Minas. Assim como aconteceu no Rio Doce, vai ser muito difícil a gente ver esse rio do jeito que ele era antes. A coordenadora da expedição alerta que, apesar do rejeito não ser considerado tóxico, o depósito desse material traz consequências que vão durar anos. A gente pode dizer que o rio, a partir daqui, em todo o trecho que ele recebeu essa turbidez elevada, essa lama de rejeito, está morto. E a morte do rio significa a morte de todos os organismos vivos, de todos os ecossistemas que estão nesse ciclo importante da água. As florestas que foram arrastadas, a mata atlântica, a mata nativa primária que a gente perdeu. Então é muito difícil essa recuperação. Lá no Rio Doce, passados três anos, nós temos 90% da extensão da bacia com qualidade ainda em desconformidade, ou seja, imprópria para uso, de acordo com os padrões da legislação brasileira de qualidade de água.